SJ, Moda Mendes e Neuros, com o sol da fita, mano! Cozera da laje, é tudo churrasco por nós, hein? Na noite, sem som, inspiração bate Observando o movimento, sempre atento Tá tudo lento, o céu cinzento, o tema abenço Carro que sobe, que desce, chavaia no som As crianças na calçada cantam sangue bom A mina passa a luz, a gíria e me chama de tio, psiu? Nem me viu, vai vendo, um leque chapa e não segura a onda Usa manha nem cola, senão a bang is fang é desse jeito Só quem te não administra, se tá na tela a imagem, oh! Então onde ela? Ninguém vê nós, fazemos tudo De cima da laje, observando o mundo, oh! E sem dar goela, a chavaia no som até o sol raiar Ninguém vê nós, fazemos tudo De cima da laje, observando o mundo, oh! Sempre atento E sem dar goela, a chavaia no som até o sol raiar A madrugada vem, os manos também Heliópolis a mil, observa o vai e vem Várias motos, vários carros, estrada das lágrimas, histórias, encontros Cada um tem sua tágica, pra curtir a noite de ponta a ponta O som é heavy, bate forte ou tire onda Sempre na manha, na laje só quem é Ideia de mil graus, ninguém arreda o pé Qual vai ser? Foi a conto Rádio tocou O tempo passou, outro mano já corrompou Tá com nós O clima é favorável, é mais que tá No brinque pra somar até o dia raiar Visão panorâmica, cidade monstro Várias luzes, vozes, acertos, encontro e quem vem nós Só as estrelas, você nem imagina as festas Os esquemas Daqui eu vejo várias fitas Só ganhando a movimentação, a drenadena Tipo cinema aberto, pipoca, o que toque Aventura, romance, corre, corre Daqui da laje eu vejo tudo, tudo Vários risos, surtos, sustos Sempre cego, surdo e mudo Mas sem ronco no barulho, malandragem no bagulho Ninguém vê nós, mas vemos tudo De cima da laje, observando o mundo Ou sempre atento e sem da goela Mas chapaia no som até o sol raiar Ninguém vê nós, mas vemos tudo De cima da laje, observando o mundo Ou sempre atento e sem da goela Mas chapaia no som até o sol raiar Não esperava por essa dor de surpresa A ausência não contava com essa Só os ratos na rua Já é, agradece os parceiros O time é esse O velho barco contra a correnteza Pra descer da laje Só usando a adereza lá vamos nós Valeu? O tempo não para, mano! Salve! Valeu! Firmeza Maxwell, Prefeitura de São Paulo A organização Daimo Fran Boa! 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 Obrigado.